Para utilizar o navegador web, aperte o botão do Smart Hub, vá em Destacados e acesse Aplicativos. Em Aplicativos, navegue até Meus Apps e acesse o Browser. Assim que você abrir o navegador, irá abrir a página em destaque, com algumas recomendações de websites para acessar. Você pode acessar um destes websites aqui, ou utilizar o campo superior e digitar o website que deseja acessar. Para controlar o ponteiro, utilize as setas do controle remoto. Para rolar pela tela, encoste o ponteiro nos cantos. Perceba que o navegador possui abas, assim como em um computador. Você pode navegar normalmente nos diversos websites, como o YouTube, como se estivesse utilizando um computador. No canto superior direito, você pode acessar o menu, que possui várias opções, como Favoritos, Histórico, Zoom, Configurações e mais. Para fechar o navegador, apenas clique no X ou aperte o botão Sair do controle remoto. Continue a assistir os nossos vídeos para mais dicas e informações sobre sua TV CLJ. Até mais!